Pai Quero tanto te agradecer Mas faltou coragem pra dizer Que amo você Hoje é um dia especial És um herói da vida real Que dá bronca e conselhos Hoje eu só quero dizer Que nunca vou te esquecer Pois eu amo você Hoje é um dia especial És um herói da vida real Que dá bronca e conselhos Hoje eu só quero dizer Que nunca vou te esquecer Pois eu amo você Pai Hoje eu quero conversar Tanta coisa tenho pra falar Que trago no peito Pai Quero tanto te agradecer Mas faltou coragem pra dizer Que amo você Que amo você Hoje é um dia especial És um herói da vida real Que dá bronca e conselhos Que dá bronca e conselhos Hoje eu só quero dizer Que nunca vou te esquecer Pois eu amo você Pois eu amo você Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial És um herói da vida real Que dá bronca e conselhos Que dá bronca e conselhos Hoje é um dia especial Hoje eu só quero dizer Que nunca vou te esquecer Pois eu amo você Pois eu amo você Pois eu amo você Que nunca vou te esquecer Que nunca vou te esquecer Pois eu amo você Depois eu amo você Obrigado.